Você que trabalha e já trabalhou com turbinas a vapor, certamente já viu esse cara em algum lugar por aí. Na verdade, nem precisa ter trabalhado especificamente com turbinas a vapor. Já que andando aí pelo campo, é possível vê-lo aplicado em turbinas que acionam bombas, ventiladores, picadores e também em outras máquinas, principalmente se você trabalha em uma indústria de processo, uma petroquímica, uma refinaria. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse cara muito famoso, muito antigo já, tradicional para quem trabalha com turbinas a vapor, principalmente turbinas de acionamento mecânico. Então vamos falar um pouco sobre o regulador de velocidades mecânico-hidráulico, mais conhecido como TG ou governador. Eu vou falar para você quase tudo sobre ele e para o vídeo, não se estender além do previsto, não ficar muito cansativo. Eu vou deixar essa versão resumida dele aqui disponível e a versão completa, mais extensa, você vai poder encontrar no nosso curso de turbina a vapor. O link vai estar aqui na descrição. Então bora lá! Antes de começar, seja muito bem-vindo a Turbvap e muito prazer, eu sou o Ronaldo Peixo, mais conhecido como Peixe. E aqui nós compartilhamos conteúdo sobre turbinas a vapor, turbomáquinas ou geração de energia. Caso ainda não seja um inscrito do canal ou não esteja assistindo pelo YouTube, considere se inscrever por aqui também e conheça mais sobre os nossos serviços, cursos e treinamentos direcionados para turbinas a vapor. Os links estão todos aqui na descrição. Com seu visual e principalmente cor característica, essa verde, mas também a gente pode encontrar às vezes cinza, Esse cara aí é muito aplicado e conhecido para quem se relaciona com turbinas a vapor. Mas não somente com elas, como eu já disse anteriormente. Sua criação e fabricação é creditada ao fabricante americano chamado Woodward. Eu não vou falar muito sobre essa empresa, não. Na verdade, já falei um pouco sobre ela especificamente em outro vídeo, eu vou deixar o link no card aqui na tela. O fato é que a história dessa empresa, mais especificamente dessa divisão da empresa, já que ela apresenta outras atividades relacionadas, por exemplo, com o setor aeronáutico, militar e muitos outros que não venham ao caso. Mas a história, de fato, desse fabricante se desenvolve juntamente com a história das turbinas hidráulicas e a vapor e vice-versa. Isso porque devido a alguns dos seus inventos, e esse regulador aí é um exemplo, permitiu que os fabricantes de turbinas, eles também pudessem evoluir os seus projetos e, por sua vez, demandaram novos produtos e soluções de controle para as turbinas. Introduzido pela primeira vez na década de 50 e, desde então, passou por várias atualizações e melhorias, é utilizado em inúmeras turbinas de baixa potência. Embora não seja possível determinar uma data específica para a invenção desses reguladores, sabe-se que a Woodward começou a produzir reguladores de velocidade para turbinas nas décadas de 40 e 50. E essa família de reguladores mecânicos hidráulicos, conhecido como TG, ela inicia ali com o TG10, o TG13 e o TG17. Então, nós vamos falar um pouquinho desses códigos, algumas descrições, alguns detalhes de cada um desses modelos. Então, fica aí até o final do vídeo. Provavelmente, os primeiros TGs foram desenvolvidos em algum momento durante esse período. Se alguém tiver mais informações e detalhes para adicionar, deixa aqui nos comentários para ajudar a gente. Desde então, a Woodward se tornou uma das principais fabricantes de reguladores para turbinas, incluindo modernos e os atuais sistemas eletrônicos, como uma ampla gama de produtos e soluções de controle para aplicações industriais e de geração de energia ao redor do mundo. Mas chega de falar da empresa, até porque eles não me pagam nada para isso, né? Aproveitando, já deixo. Se alguém aí da Woodward estiver assistindo esse vídeo, manda um patrocínio aqui para a gente, para poder falar mais aí de vocês, dos produtos e soluções. Mas, em resumo, então, para o que é? O que faz esse componente de fato? E qual é a sua função? Bom, então, como o próprio nome diz, ele regula a velocidade da turbina. Novamente, como o próprio nome sugere, ele regula a velocidade de forma mecânica e hidráulica. Ou seja, com a junção dessas duas grandezas. Portanto, o regulador TG10, TG13 ou TG17, ele é um dispositivo que funciona para regular a velocidade da turbina. Na verdade, ele é projetado para manter a turbina funcionando, operando, dentro de uma faixa de velocidade nominal. Então, entende-se a rotação e carga pré-determinada, independente das condições externas. É importante dizer que os reguladores TG da Woodward, eles são reguladores autônomos mecânico-hidráulico, de queda de velocidade para pequenas turbinas, onde a operação isócrona, aquela com a velocidade constante, não é necessária. Então, os reguladores, ou os governadores TG, eles são simples e de baixo custo e operam com queda de velocidade para a estabilidade do controle. Então, esses componentes internos que eu acabei de mencionar, eles conjuntamente atuam pelo princípio de massas oscilantes, uma vez que o rotor da turbina é conectado direto no eixo do regulador, fazendo com que, de forma mecânica e hidráulica, eles se excitem e promovam um ajuste necessário, que resulta em um deslocamento tangencial dos eixos de saída do regulador e, por sua vez, são conectados também em um sistema de alavancas, que, por sua vez, são conectados em algum braço ou haste da válvula de regulagem, ou também chamada válvula parcializadora. Esse é o arranjo típico. Então, o funcionamento é esse aí. Ele transmite a rotação do eixo de entrada do regulador, que está conectado no rotor da turbina, com o comitante com o sistema de massas oscilantes, de modo que ele ajusta o curso da válvula de regulagem da turbina, mandando abrir ou fechar a ou as válvulas parcializadoras de vapor. Daí para frente, a depender do sistema de acionamento, o sistema terá suas particularidades. Mas, geralmente, como eu mencionei, é uma alavanca no entalhado do eixo de saída, e ali, quando o regulador for requisitado, ele vai dar um comando para esse eixo de saída e se resume em abrir ou fechar a válvula parcializadora. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas, se você quiser saber mais sobre isso, sobre outros tipos de acionamento, inclusive, ou até mesmo sistemas de controle de velocidades mais modernos, os eletrônicos e por aí vai, aí eu recomendo você conhecer o nosso curso de turbina a vapor. Temos no formato digital, remoto ou presencial. Quer dizer, então, que ele pode ser adquirido, tanto particularmente, de forma individual, ou por empresas, para a equipe de profissionais. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Existe uma variação entre esses modelos que muda alguns detalhes, como eu disse. Por exemplo, existe o modelo 611. Ele é exatamente esse que você está vendo. Esses reguladores aí, eles incluem, nesse TG aí, um dispositivo de teste de sobre-velocidade especial, permitindo, assim, testes de disparo de sobre-velocidade, controlados e seguros da turbina. No caso dos TG 13 e 17, esse Drupel aí, ele vem ajustado de fábrica em 6%. É raro necessitar, mas eles podem ser ajustados internamente, conforme necessário, para melhorar a estabilidade da regulagem. O Drupel, ele também é uma resultante da posição angular do eixo entalhado de saída do regulador. Nesse caso aí, esse 6%, né, informado, ele é para a condição de deslocamento do eixo terminal de 20 graus, dependendo da faixa de velocidade selecionada. Existem dois tipos diferentes de ajustes de velocidade que estão disponíveis para cada saída de potência. O ajuste de velocidade do parafuso é o padrão e o ajuste de velocidade da alavanca, ele é opcional e mais raro. É esse outro padrãozinho aí, esse outro modelo. Então, ele tem um parafusinho ali que a gente vai, ele consegue regular, né, a equalização aí dessas massas oscilantes. A pressão interna, ela é mantida por um sistema de válvula de alívio. Eles também apresentam, né, visores de nível de óleo para facilitar a verificação, né, do nível do óleo, propriamente dito. Esses reguladores também se apresentam em dois modelos conhecidos, né, o de carcaça em ferro fundido e o de alumínio fundido. Carcaças em ferro fundido, eles foram descontinuados aí para a fabricação de novas unidades. Eles podem ser instalados, né, e montados na posição vertical ou horizontal, tá, então eles trabalham nas duas posições. Um detalhe sobre o eixo de saída é que ele se apresenta em duas posições, né, então, melhor dizendo, nos dois lados, né, nas duas laterais. Então, pode ser usado qualquer um desses dois eixos. Nesses eixos de saída, nós temos um entalhado característico de diâmetro de meia polegada, né, mais precisamente 12,67 a 12,68 milímetros, com 36 dentes em ambos os lados. Outro cuidado deve ser com a potência de acionamento máximo necessário para girar o eixo de transmissão aí na velocidade nominal. Nesse caso, não deve exceder a meio cavalo de potência, resultando em possíveis danos aí ao equipamento e ferimentos aí no pessoal, né, ligado aí com a operação, manutenção, pessoal da área. É particularmente importante após aí intervenções aí no sistema de regulagem, né, quando o pessoal envia isso aí para revisão. A rotação do eixo de acionamento do regulador para ambos os modelos é somente em sentido único, tanto nos reguladores de ferro fundido como nos de alumínio fundido. A rotação, ela pode ser alterada no campo. No modelo mais antigo aí, de ferro fundido, ele deve ser alterado internamente. Enquanto que no modelo de alumínio fundido, né, como eu disse, já mais moderno, ele pode ser alterado externamente, removendo esses quatro parafusos e girando o corpo da bomba 180 graus. Então, aqui vale um cuidado especial, né, para se atentar aí quando for operar eles, né, e alguma coisa assim. Eles sempre devem operar no mesmo sentido de rotação da turbina. É comum o pessoal enviar aí o regulador para revisão, montar um outro de estoque e não se atentar a esse detalhe. Então, além da plaqueta que vem lá as inscrições CCW ou CW, né, em relação ao sentido de rotação, ele também tem uma marcação. Para os modelos que permitem o ajuste externamente, ele deve soltar esses quatro parafusos e girar o corpo da bomba aí a 180 graus. Repara ali que existe, né, um referencial e setas em dois sentidos. Às vezes não tem esse ponto referencial evidente, mas alguma anotação, rebaixo ou qualquer outro detalhe ali que vai permitir você identificar ali um referencial. Via de regra, você não vai se preocupar muito aí com isso aí, né, o óleo vai ser sempre aí o mesmo do sistema do controle da própria turbina vapor. Vale lembrar que, embora muito parecidos, existem os chamados TG13E e TG17E. Fisicamente, eles são muito parecidos, né, e podem confundir. Mas, na verdade, esse E, né, no código de descrição, ele remete ao termo eletro-hidráulico. Ou seja, né, estamos falando, na verdade, de um outro tipo de componente para uma outra aplicação. Bom, poderíamos continuar falando muito mais sobre esses reguladores, mas esse vídeo já está muito extenso. nós poderíamos fazer uma sessão com as principais falhas, sintomas e correções sobre os reguladores. Mas vamos deixar isso aí para uma outra oportunidade. É lógico, caso, então, caso haja interesse aí por sua parte, deixa aí nos comentários desse vídeo aqui uma sugestão sobre novas abordagens sobre esse ou outros assuntos. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então dá uma olhadinha aqui nesse outro vídeo que eu já publiquei aqui sobre um pouquinho sobre os atuadores propriamente dito, não tão especificamente como os reguladores, que você possa acessar aí e conhecer um pouquinho mais sobre eles. No mais é isso, agradeço a sua participação, a sua companhia, a sua paciência. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!